Música Você lembra, lembra Eu costumava voltar Eu tenho mais de levas Pra poder buscar Flores de maio a azuis E os meus cabelos Enferrar Água da fonte Cansei de beber Pra não enverdecer Como quisesse Roubar das manhã Um lindo cor-de-sol Hoje não amo mais as flores de maio Nem sou mais veloz Como os heróis E talvez Eu seja simplesmente Como um sapato velho Mas ainda sigo Se você quiser Basta você me caçar Eu abro esse fio Dos seus pés Tchau 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 Como quisesse roubar na manhã Que lindo cor de sol Hoje não olho mais As flores de maio Nem sou mais veloz Como os veloz Ei, talvez isso seja Simplesmente Como um sapato velho Mas ainda se vivo Se você quiser Basta você me cansar Que eu aqueço frio Oh, Deus Que eu sou mais Tchau Tchau Obrigado.